No estande No estande Não tem de se explicar, não tem conversa Pois tudo que disser não me interessa Você não presta, você não presta No estande O sorriso vai se deslanchando no seu rosto E do seu amante Entra no carro Você bate no vidro, não te dou E derrama Lágrimas no tomante Fez tudo o que você sempre sonhou Te dei carinho e você derrubou com o nosso amor O tempo de ser besta acabou Na sua própria corda agora você se envolvou Não tá mais aqui quem te amou Não, não tem de se explicar, não tem conversa Pois tudo que disser não me interessa Você não presta, você não presta Não, não tem de se explicar, não tem conversa Pois tudo que disser não me interessa Você não presta, você não presta Não, não tem de se explicar, não tem conversa Pois tudo que disser não me interessa Você não presta, você não presta